Eternos amigos Palavras não teriam fim Definir o amor não dá Então direi apenas Obrigado Sei que entenderás Precioso é Para Deus e para mim Se acaso precisar Podes contar comigo Precioso é Para Deus e para mim Que a fé de Deus nos faça Eternos amigos Quero e vou renunciar Partir de mim mesmo Para serei Muito mais contigo Sabes bem quem sou e como sou Por favor Precisa em me perdoar Não desistir de me amar Precioso é Precioso é Para Deus e para mim Precioso é Para Deus e para mim Que a fé de Deus e para mim Precioso é Precioso é Para Deus e para Deus e para mim Para Deus e para mim Que a fé de Deus nos faça Eternos amigos Que a fé de Deus e para mim E a fé de Deus e para mim E a fé de Deus nos faça Eternos amigos Que a fé de Deus e para mim 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 Obrigado.